Opa, boa noite pessoal, boa noite Elba, deixei um deck na filha pra análise, o nome é o comandante do Tagnarch imediato, o deck é um pouquinho voltron pra abusar bastante da habilidade dele, mas tem também umas besteiras pra trabalhar o combate da galera, tem uns outros bichos pra ajudar o rampa e serviço de defesa, mas se não for o suficiente, algumas cartas com efeito de foggy pra me proteger do excesso de dano, não tem um budget específico pra ele, mas se bom manter uma faixa mais baixa, no máximo carta de 20 conto, claro, uma carta muito boa que passe disso pode ser considerada, vamos ver aqui Tagnarch do Diboni 4,5,5,5 não pode ser bloqueado mais de uma criatura então esse componente tá com mais criaturas se ele tiver virado, você pode fazer com que aquele oponente ganhe contra o Tagnarch se fizer isso, escolha um jogador que tá atacando e embaixo tá aquele ok, tá certo ok interessante interessante humm, essa essa é menos boa do que parece essa é menos boa do que parece porque o lance de você só conseguir colocar o primeiro ela atropela, vai parar na lombada e segundo que ela só cresce como feitiço arrasta, legal belicista já dá mais a sala no dado do golpe duplo, tá certo humm humm não vai dizer que é ruim né não vai dar pra atropelar bom um balotão bom por Rurikitar num deck que tem 15 criaturas você tá pedindo pra tomar uma lambada esse é o Boborignus é errado não, é assim mesmo eu não acho que eu usaria isso humm eu entendo a ideia de você ter efeitos de fogo pra se proteger mas você não usa a carta chamada fogo tem muita coisa muito melhor que ela essa por exemplo também tem Cycling essa é muito humana também né ok vai ser bem legal pô, isso é bem legal mesmo hein por 25 centavos essa carta é bem, bem legal eu não sei se eu usaria isso chave mestre humm não, no invés de chave mestre você coloca a máscara da memória de lâmina de alavanca aí beleza magnata ok safety foot desbravador ok grevas ok, legal ah, já tem a máscara da memória é muito bom eu não sei se iniciativa é é ok não é ruim ah claro, você não pode fazer nada que dar life link pro Tangarte porque o Tangarte vai ele é sob o controle de outro jogador tá, tá certo tá certo agora cadeira tem essa cadeira e um monte deター você compra as carte 19 táök do ук você compra a carta legal A mesma coisa. Esse, pelo menos, é mais três, né? Mas não. Acho que estou precisando dar uma limpada nesse teclado. Beleza. Ímpeto brilhante, beleza. Ímpeto brilhante é bem bom nesse deck, inclusive, hein? Então, a Dragon Brand Mother é o tipo de coisa que estou precisando colocar. Botar Dragon Brand Mother, botar Espículo... Caramba, aquele Espículo... Spike Weaver. Não, essa é ruim. Voto da Selvageria é ruim porque você bota na criatura do oponente e ele fala, beleza, deixou ela aqui para bloquear seu Tangarte. Não obriga. Ao contrário do ímpeto, o voto não obriga a criatura a bater. Boa. Boa. Isso é boa. Ok. Ok. E 35 terrenos está um pouquinho baixo. Ele pediu caso até 20 com o Spike Weaver 18. Está ótimo. Líndio. Qual que é? Don... 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 Não é Don Strider. Traz outra coisa. Não, é Don Strider mesmo. Ela mesmo. Pronto. Já colocamos duas fogues que são melhores do que fogues e amenizar o ataque. Sim, paz momentânea é bem melhor do que fogues. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É... Um Dragon Bridge Maga para fazer uns tokens que bloqueia. Fumigo já está no deck. Doblin Spymaster. Doblin Spymaster. Doblin Spymaster eu não acho legal porque ele usa o Spymaster para bloquear o Tangarte e trava o todo. Hornet Queen? Foda que o Hornet Queen é sete mana. É mana para caramba. É... Não. Hornet Queen é difícil. O ramp dele é todo baseado no fato de ter bicho grande. Eu não sei se Hornet Queen é esquema não. Carmo Tarrebo. Não apareceu muito por aqui. Queria agradecer pelo conteúdo. Deixa eu acompanhar uns belos três anos e fiz outro trabalho. Porra. Muito obrigado, Carmo Tarrebo. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado pelos bits, viu? Aranhona Gru que faz token. Você está confundindo com... Com aquela... Aranhona que trava... Aranhona 5,6? Ou eu que estou confundindo? Ou eu que estou confundindo? Não. Muito bom nessa ali. É verdade. Faz token quando o oponente faz mágica. Mas nem para a porra do token ter alcance, né? Fala o seguinte. Seis mana e faz token sem alcance. Versus... Arasta que já está no deck. Perdão. Custa quatro mana e faz token com alcance. O comandante é o tangarte. A ideia dele é fazer... É obrigar o tangarte. Quando algum oponente bate, você pode fazer com que aquele jogador pegue o tangarte e você escolhe em quem o tangarte está batendo. Então a ideia dele é crescer o tangarte e obrigar todo mundo a bater. E aí ele faz com que o tangarte acerte as porradas. Não, não. Não é bom porque seis mana para fazer token 1 barra 1 que não tem alcance é meio merda. Vimos indicar sete mana. É muito já. Cazuca... Não, não acho Cazuca, não. Acho que agora... Acho que se vai com o Inverno da Austrália, a gente está bem de bicho segurando. Pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, perô. Pera, pera, perô. Pera, pera, perô. Perô em Salvador. Tem um problema em usar esses bichos que... Não, não tem problema não. Não é um problemão. Não é um problemão enorme. É um probleminha porque se o cabra te bater, se o cara bate em outro e em você, você usa a habilidade e salva o outro. Sim, AlexGF, isso conta como dano de comandante. Provocador petulante já está no deck, mas Cazu tirando os pinhaços é uma boa mesmo. Cazuca é uma bem honesta. Sabe o que eu queria? Eu queria mais coisas para botar marcador mais um mais um nas criaturas. Não, marcador, marcador. Esse Arnyslays não é coisa boa para botar marcador, né, caralho? Opa, Arco da Neleia. Arco da Neleia. Arco da Neleia, até dá uma ajudinha com o bicho que voa, hein. Por que você quer? Não sei se eu prefiro marcador. Eu preciso de uma boa mistura de marcadores um mais um mais um e equipamentos. Ele não tem aqui a espada da Croma, né? Não, não tem. Isso não dá Life Link, então tá bom. Vigor. Nossa, a espada da animista vai rampar tanto. Mas tanto. Porque, ó, repare, se você bota a espada da animista no Thangarte e entrega o Thangarte para o oponente... Ah, mas ele não ataca. Ele já entra atacando, não é isso? É, né, ele já vai atacando, tá certo, não funciona não. Não funciona não. Não funciona não. Essas espadas de duas cores, não preciso falar que todas elas seriam boas. Não tô colocando porque elas são um pouquinho só acima do budget de 20 reais. Igual do inquisidor? Essa é uma ideia tão louca que pode até dar certo, viu? Estão andando pra caramba. Agitei Torente eu não acho que vale a pena, não. Agitei Torente é... É fria. O Angual tá 1,70 aqui. Tá caro. Não pode ser o gato mais de uma criatura, só que aí qualquer bicho 3-3 mata ele. Não, acho que o Angual do inquisidor deixa o Thangarte muito frágil. Talvez Trapanation Blade... Não. Opa! Isso é interessante. Na sua manutenção, bota 3 marcadores mais um mais um naquilo que você controla. E 3 marcadores mais um mais um naquilo que o oponente controla. Aí eu dou o marcador pra esse oponente e bato nesse. Tem potencial aqui. Acho que vou até notar aqui. Essa eu gostei. É obrigatório o que pode ser um problema. Estou assistindo hoje pra lembrar de... Pensar nela mais tarde. A ideia de salvajeira é muito humana. A ideia de salvajeira é muito humana. Não é... Não é não. Não é quero saber isso. Isso aqui, é ok. Opa! É seismana? Puta que pariu. Quase boa Ranger Class Você vai batendo, vai botando no marcador mais um, mais um É barato Live Taqueiro, muito obrigado pelo sub, cara Três meses juntos já, valeu Rito de passagem É uma boa Deve estar custando nada Dois real O Arthur Passage vai segurando Ele vai crescendo, né? Se você prevenir, não vai Nada de muito É, acho que Ranger Class Pode ser melhor É que é só quando você ataca Quando você ataca É botar um marcador mais um, mais um por turno É pouco, né? É pouco Ainda estou tentando descobrir como fazer um comandante de caranguejo Onde é o Hit Hiker? Pega aquele cananguejo lendário que sai nos IndyCar E monta o deck dele, ué Ranger Class está mais de 50 pila Olha o porra de carta que joga a T2 Nada, nem estava achando tão boa mesmo Falou Ranger Class, falou Beijo, 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 tchau, tchau, tchau Beijo, te amo Tré Planation Blade Quando ataca, não resolve É, só uma coisa Pike Não, não, não quero o Spike Isso, Pique Travador Mágico Não, não vai ajudar Vendo nos Gearhook é fofo Mas é só quando entra em jogo E aí, só vai entrar em jogo uma vez Não acho que eu olho em tanto, não Deixa eu ver se eu tirei Isso vai dar uma Aqui, aqui, já ponhei De fato, uma Dark Steel Plate É uma boa Nisso, a voz que está fazendo IndyCar Dá para todo mundo, né Gente As coisas que estão acusando a mulher de fazer Ela também dá uma bloqueadinha Ela também dá uma bloqueadinha Ela não é ter que bloquear Mas também, vai ser um por turno Opa, Forgotten Enche Agora você falou minha língua Eu queria um encantamento que fizesse isso Oxe, o que aconteceu aqui? Tô com o mouse em cima Eu queria um encantamento que fizesse isso Mas, de fato Forgotten Enche A gente cresce Cresce o negócio Qual que é aquele encantamento mesmo? Fúria primordial? Isso mesmo Mas eu quero O que mais tem? É Primal Rage New control New control Aqui é o tipo de agressão Ferocity of the Wild Tá melhor que o Pimal Rage já Garrux Uprising Aqui que eu tava querendo chegar Já tem o Yes for Runner Esse Glória Sunrise Seria bem bom nesse deck É Mas como a carta não saiu ainda Eu não vou sugerir Mas ela seria muito boa Acho que tem o Toninho naquela aqui da Gold Não Acho que eu vou tirar inclusive O Escalete Eu tô me vendo Me ferrando com isso O Primeval Bounty é bom pra caramba Mas é 6 mana, né? Acho que vale a pena botar Só vai contar o preço Ah, tá suave Ok Vai estar aqui Atrapalhar combate Ah, vou É Ímpeto É quase agressivo Eu quero Ímpetus Qual que é o ímpetus verde? Predatório Ok Então aqui nós temos 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 10 Sabe o que falta? 2 land 1 land Opa Olá, me boa A gente tinha te visto? Arco de Nileia Arco de Nileia É caprichado Na real Ele tem bastante coisa Explica Por que não o golpe duplo Ele tem bastante coisa Já que dá golpe duplo Mas Golpe duplo Sem atropelar Não é Tão bom assim E quando é coisa que você controla Não vai realmente te ajudar Bater com o Com o Tangart Esse é o deck Pra colocar KSG Off Run Se não tiver Não tem Vai entrar aqui KSG Off Run Eu nunca lembro A grafia correta De KSG Off Run E a última Tudo bem, Shandes Parte do seu motivo Pra eu querer usar A Esparada Vingança Que é um equipamento Que dá Trample Como é o que a gente tem De equipamento Que dá Trample Que não dê Lifelink A biga já tá no deck Que é muito humano Quanto tá um Ember Cleave Vintão, hein Porra Aí sim, Ember Cleave Aí sim, Ember Cleave Dá golpe duplo E Trample Pronto Vinte contos Tá honesto Mário do golo Também dá Mais três Mais três E atropelar Se pá Eu não boto Esquecido Pronto Ember Cleave E aí Ember Cleave Dá uma cutucadinha Na violência E aí entrando no lugar Da que Da Salto Suisse Também tá saindo Talvez no lugar De Primeval Bounty Eu coloque Outro equipamento Que dê Trample Banal de Calônia Eu acho Vai crescendo É que é um por turno Um por turno É muito pouco Acho que Tenza É mais negócio A vigilância Do estandarte do time Não é relevante Mais três Baixar um Para dar mais três Mais três E atropelar É uma bela ardida Ou o Nagnata Já está no deck Tá Acho que eu tirar No dash Para colocar alguma Talvez Levante de Garru Que já está Em jogo Já está no deck Mas eu não quero Que dê Só para os meus Tem que dar Para todos Todos O S4 Bears Blade Dá para atropelar Quando morrer Equipa na outra Acho que é Tenza mesmo Tenza Marido Goldo O foda Essa massa Com cascata É que Ela custa Tanto Mana É seis Para baixar Mais quatro Para equipar Aí é demais Acho que tem Marido Goldo Eu não quero Colocar Badlan Porque eu quero Que o meu Tagnarte Tenha atropelar Quando outro Jogador Controla ele Mas não quero Que você cria Tudo do outro Jogador E ele tem Atropelar Tomade Do mundo É Eu não gosto De aura Porque o bicho Vai morrer E você vai perder A aura Digo Porra Estou botando aura No meu comandante Será se ele vai morrer Você acha Isso é para o tiro Darksteel Plate Né A gente pode botar Coisa defensiva É papo de Onde que não está 1, 6, 9, 10, 11 3, 6 9, 12 Então Vexito O problema desse mamute Primeiro é que ele é uma criatura E o segundo é que ele é seis Mana Eu queria evitar as duas coisas Escarg Não é ruim Escarg Não é ruim mesmo Mas eu não sei se Eu prefiro O Kersig Wolf Run Eu acho que eu prefiro O Kersig Wolf Run O Kersig É só Quando você controla Eu posso também Colocar os dois E tirar um terreninho básico Deixa eu ver O que eu vou tirar aqui Um terreninho para Ah, pera Gleba Gru Certamente Rancor volta quando Volta Mas eu não acho que vale a pena O que eu estou faltando aqui Já botei bicho para bloquear Já botei uns talentos no bichão Pera Talvez Exuris Predation Que aí acaba o jogo Removal 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 Acho que é Removal mesmo que falta Não tem É, botar um Bistro Bicho e vim Eu até tenho coisa para quebrar Artefato e tal Mas só um bicho e vim Já é suficiente 3, 6, 9, 12, 13 3, 6, 9, 12, 13 É isso aqui mesmo Spot removal Só para matar bicho Hum, pera Eu coloquei Eu tirei O único board wipe Que ele tinha, né Não é bicho e vim não Eu quero um board wipe Verde e vermelho Que mate Só as criaturas Do oponente Vontade de clout é legal Mas precisa tirar bicho Dizimar não tira vários bichos Ele tem Star Storm no deck? Tem Star Storm Algo nesse nível Dá x dano em todas as criaturas É, como chama aquela Que dá dano nos bichos Se for um monte de mana Não, 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 não Não Se for uma parada Nossa, me bateu uma vontade De colocar fogo grego no deck Quebrar terreno Então, reação em cadeia Não pode ser Porque reação em cadeia Mata o meu comandante Eu não quero Missing Mortars Missing Mortars Tem potencial aí Missing Mortars Tem potencial Crescimento antinatural Não adianta Porque é só o seu bicho Não vai funcionar Não, pera Funciona assim Porque em cada combate Cada combate Então você Você coloca na pilha Pra você resolver Primeiro o crescimento Antinatural E aí depois você dá O Thung Nart Pra alguém Crescimento antinatural É melhor do que Primeval Bounty Tá aqui Fazer a mesma coisa É melhor que Primeval Bounty Melhor que Primeval Bounty É uma afirmação Braba Eu não coloco o Diogo Cláudio Porque ele mata a criatura O que eu quero é deixar a criatura viva Não Não vou colocar Aquelas vidas de natural não É Talvez lugar do nível Bounty É verdade Mas é 20 contas O que eu tô olhando Porra O que eu tô olhando Porra Mas é 20 contas Chapa lá Nossa A casa da criatura Sem voar Não com voar Clout's Will É isso mesmo Pronto Vontagem do Clout 3 6 9 10 11 Beleza É instant Ainda por cima Você tá maluco Esse Clout's Will Vai ser Vai ser o balão Aqui no mundo Vamos ver E aí E aí Vamos ver O que eu acho Ou é isso mesmo E aí E aí E aí E aí É a